Glória a Deus, que o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo abençoem a sua vida. Mais uma poderosa oração da meia-noite e eu tenho certeza que Deus irá te abençoar muito através dessa oração. Eu estou com a Bíblia aberta aqui, no livro de Salmos, capítulo 4, no versículo 8, e diz assim, em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor, só Tu me fazes repousar tranquilo. Sabe o que foi que o Espírito Santo colocou no meu coração para fazer, qual oração aqui? Para quebrar, para que Ele venha quebrar todos os ataques espirituais noturnos contra a sua vida. Existem pessoas que deitam e não conseguem dormir. Existem pessoas que deitam, dormem, mas elas, parece que elas não, sabe, elas não dormem de verdade, porque a mente fica ali pensando no problema, trabalhando, e o pior, existem pessoas que dormem e no horário das três da manhã, ou próximo às três da manhã, ou depois das, logo um pouco a mais das três da manhã, acordam, do nada acordam. Sabe o que é? Você sabe o que é isso? Quando uma pessoa acorda esse horário? Esse horário é um horário espiritual muito forte. Deus está nesse momento que você acorda esse horário, você que acontece isso, te avisando que no mundo espiritual a sua vida está sendo setada. Naquele momento que a pessoa acorda às três da manhã, ela está sendo setada e o próprio Deus a acorda. Só que Deus a acorda para ela orar, mas ela não sabe. Então ela acorda e tenta dormir de novo. E ela não entende o porquê tanta coisa de errado está acontecendo na vida dela, porque ela está sendo setada. Deixa eu te explicar uma coisa, ovelha querida, e quem está aqui pela primeira vez. O normal é você deitar e logo pegar no sono. E eu dou graças a Deus, glorifico a Deus, porque eu oro pela sua vida que aconteça isso, porque na minha acontece isso, assim que eu deito, sabe? Eu fecho os olhos e eu não vejo mais nada. Eu durmo, apago e só acordo na hora que eu tenho que acordar, graças a Deus. Hoje eu não preciso nem de despertador, eu acordo sozinho. Então assim, é um sono reparador, porque eu fecho os olhos e durmo profundamente, e acordo bem, acordo disposto. E é isso que tem que acontecer com você. Esse é um sono debaixo das promessas de Deus. Em paz, me deito e logo pego no sono, porque tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Eu estou rindo aqui porque eu lembrei do que a minha esposa me disse. Ela me disse assim, eu queria ser como você. Você está conversando e quando você para de falar, você dorme na hora. É assim que acontece. E que Deus possa te dar essa graça, porque não há melhor coisa do que você deitar e dormir, sabe? Um sono tranquilo, reparador, um sono profundo, que você acorde bem. Vou orar por você nesse momento, para que todos os ataques contra a sua vida, que possam acontecer ou está acontecendo na madrugada, caiam por terra. Escreve aqui seu primeiro nome aí no comentário. Seu primeiro nome e a frase. Senhor, faça-me repousar tranquila ou tranquilo. Senhor, faça-me ou que eu possa repousar tranquila, tranquilo. Para que o teu sono venha ser um sono abençoado, um sono reparador. Quando a pessoa dorme bem, o dia da pessoa é outro. Você sabe do que eu estou falando. É verdade ou não é? E que isso aconteça na sua vida, não uma vez na vida, mas venha ser o normal de todas as noites. Você deitar, dormir e a sua madrugada ser abençoada. Amém? Os que estão aqui pela primeira vez, antes de eu orar, deixa eu te dar as boas-vindas. Que Deus te abençoe. Aqui não é sobre religião. Aqui é sobre Deus. Amém? E se Deus trouxe você aqui, tem um motivo, tem um propósito. E vai se cumprir na tua vida. A direção que eu te dou é que você se inscreva no canal. É gratuito, você não paga nada. Tá bom? Aí embaixo você verá a palavra INSCREVER-SE. Você vai clicar. Ao lado você verá o símbolo de um sininho. Clique também. E depois você verá a palavra TODAS. Você vai clicar. Dessa forma, sempre que eu entrar aqui, o YouTube vai enviar diretamente a oração para o seu celular. Amém? Vamos orar. Vou colocar o fundo de oração e vou orar pela sua vida. Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, a tua palavra diz, Senhor, que aqueles que te buscam na madrugada te encontram. E nesse momento, meu Pai, há minutos atrás os ponteiros se cruzaram, trazendo, meu Deus, a madrugada para cada um de nós. E nós estamos aqui te buscando. Pai, eu te peço que o Senhor venha estender a tua mão, Pai. A tua mão de poder, de libertação, para quebrar todos os ataques, os possíveis ataques espirituais que a sua filha possa estar passando, que o seu filho possa estar passando, para que ele possa ter, para que ela possa ter um sono tranquilo, um sono reparador, de, meu Deus, deitar e logo, meu Pai, repousar. E quando acordar, acorde, meu Deus, feliz, com muita fé, com muita disposição, porque é isso que a tua palavra promete e que assim seja em suas vidas. Receba a bênção do Senhor, receba a sua vitória, diga, eu tomo posse, diga, assim seja. Fecha os seus olhos, inclina a sua cabeça e ore assim comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos debedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz, amém, diga glória a Deus. Amém? Ovelha querida, que a sua madrugada, o teu sono venha a ser abençoado, tranquilo e reparador. Antes de você sair, eu quero que você, antes de dormir, compartilhe essa oração, para que outras pessoas sejam tão abençoadas como você está sendo agora, e que cada compartilhamento desse venha a ser uma bênção na sua vida também, porque quem planta o bem, colhe vitória. Amém? Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Tenha um sono abençoado. Até a oração da manhã.